Olá, alunos Toledo Prudente! Nós estamos aqui, eu e o Mirtão, para convidar vocês para participarem da Avaliação Institucional 2017. Mas, Mirtão, Avaliação Institucional 2017, que complicado esse nome! O que é isso, hein? Avaliação Institucional é um instrumento de gestão que a Toledo tem para avaliar os seus serviços, os seus professores, a sua infraestrutura, os seus apoios. E a gente precisa da sua participação. De 16 a 30 de outubro, no portal, é simples e rápido. E esse ano, a gente tem uma novidade, Mirtão. Você sabia? O aluno que preencher a Avaliação Institucional por completo vai ganhar 10 horas de atividades complementares. A Toledo conta com você. Vem com a gente! Eu e o Mirtão estamos esperando seus resultados.